o cara vai ficar já machuca, machuca eu e o amarelo e o rostar amarelo não, o verde eu e o moleque aqui estamos no carro eu estou indo, estou indo eu estava arrumando o vice-cad 4 vai ser A, vai ser A posso girar amarelo? é nem pô, nem pô entra o bob posso girar? vou girar não 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 O bomba foi lançado. Defesa o nome, defesa o nome. O bomba foi lançado. É. Eu vou fazer o carro. O que você vai fazer? Fácil, fácil. Fácil. Fácil, sei lá. Fácil. Fácil. Vai! Líder... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?